Opa, e aí rapaziada, suave mano? Seguinte clã, vou mostrar pra vocês uma maneira de você estar conseguindo skin grátis Não são todas as skins que você vai pegar grátis, tem algumas que você pode estar escolhendo Mas essas daqui são as skins que você pode estar pegando gratuitamente caso você cumpre as missões Esse site que eu vou deixar pra vocês, ele está na descrição, também vai estar fixado aí nos comentários do YouTube Pra você clicar e já abrir esse site Quando você fazer isso, você vai clicar aqui, lá em cima, vai clicar no login, tá vendo? Você vai clicar em login e vai clicar aí no login e verificar code Por quê? Porque você vai clicar aqui, vai colocar o seu ID, tá? Vai colocar o seu ID, no caso eu vou colocar o meu, tá? 13, 73, 74 O servidor que eu jogo, o servidor que eu jogo é 101 E aí eu vou colocar esse JetCode, ó Porque esse JetCode tem os 60 segundos pra entrar dentro do jogo Vou entrar então dentro do jogo, vou ir lá nas mensagens e está aqui, né? E está aqui código de verificação O meu código é 15, 04 Então vou voltar pra lá, vou colocar o código de verificação que é 15, 04 Vou dar um SING, tá? Vou dar um SING Beleza, ó lá, entrou, tá com o meu ID agora lá em cima E aqui você pode solicitar algumas tarefas, tá? Então você vai solicitando algumas tarefas, você pode até compartilhar aqui Vou até mostrar aqui pra vocês Vou compartilhar aqui rapidão Acabei já compartilhando aqui, deixa eu ver se a missão já foi Ó, já foi aqui Enviar três itens de Natal para os amigos, né? Aqui eu posso enviar, caso você, né? Caso você tenha amigos aí, no caso eu não tenho, tá? Então F, né? Aqui eu posso solicitar, né? Ah, também aqui Eu posso selecionar o item que eu quero pra fundir Ah, então eu tô precisando de bota, tá? Clica na bota Clica na mensagem E acaba compartilhando e vê se alguém consegue te doar Se você tiver amigos aí, né? F, eu não tenho Mas você consegue aí pegar algumas skins Então é uma skin gratuitamente O evento vai até dia 5 Não sei o dia que você tá vendo Mas é bem em cima aí, eu tô falando pra vocês Acabei esquecendo Mas dá tempo ainda de você Conseguir esse rolê aqui Conseguir as skins aí De boa E é gratuitamente Então, mano, é grátis, né? Aquilo, grátis até injeção, né? Mentira, injeção não Né? Mas é isso então Então fique com a play aí Todo mundo aí que quiser resgatar aí E tiver amiga aí Só mandar lá no grupo Do Telegram do canal Se um puder ajudar o outro Um monte de gente aí trocando ideia Grupo de Whats Mano, você consegue facilmente De boa? Então vou deixar esse link aí Só você clicar Vai abrir esse perfil Você loga que nem eu fiz E GG Easy Tá bom? Então é isso Fica com a play É nóis E skin roxa Nossa, é verdade Meu time todo Tá com skin roxa, hein, cara Nossa Eu tinha skin roxa Tinha época, né? Pior que dava Mano, só faltou uma skin roxa Verdade Olha, mano Nossa, tropa Dava pra colocar a skin roxa Não, os caras lá também Tá bem roxo Tem três roxos Tem, vamos ver O problema do Tammus, soldado Deve ser conta nova Para a barata Uh, é tal que dale Do Lobo Mau E vamos ver Esse Lobo Mau Isso aí, rapaz, adianta Rogerinho Muita explosão ali Acho que eu não joguei Desde quando eu comprei Acho que eu não joguei, né Ok, ok, ok O que é isso? Acabou? É F, hein Um 3G Não, essa aí é F Vamos ver, vamos ver Tô na farm Esse botão viu que você vai de ataque? Bebeza Pera o quanto Esse botão do Q O que é isso? Nossa o oi 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 e vamos ver rapaziada oi 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 não deu bom né na verdade não tem como garantir ali mano lança o lote jogadores e e caçar não tem como é muito dano ruim dano ruim dano rapaziada nos lopes pegou a tartaruga já foi de base mas mal fiz o clima de tentar Vamos ver, vamos ver, hein Corre, o Roger está vindo Corre, o Roger está vindo O Roger está vindo não matei ele, nossa mano, podia ter virado uma cagura, velho podia ter virado uma cagura rapaziada, beleza, eu solo os dois ainda, nossa rapaziada, que azar, velho, que azar, mano, pegar o buff com a zelord, ai, o Royer está vindo a cagura a cagura a cagura a cagura a cagura parece que o Royer está vindo a cagura a cagura tá beleza ele saiu a cagura vejo o Clint lá, velho, é difícil bancar lá, rapaziada difícil, difícil Vamos ver, vamos ver. Tá lá, o Cleve tá morrendo pro... Tá morrendo pro nosso ADC, né? Cara, eu não jogo muito de Roger, né, rapaziada? Não tenho muito que os cinco heróis. O parceiro é só o ultimate, que não é totalmente desnecessário. Tá, beleza. Tá suave, rapaziada. Tá dando esse boneco, esse boneco aqui é forte, hein? É o famoso AU, rapaziada. Boneco aqui é um pouco forte, cara. Assim, não é muito, muito assim, mas é ok, né? Eu não tenho muita diferença. Desculpa. Não me engano com você. Eu não tenho nada além disso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada o seu like. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nossa senhora, roubou meu maníaco, tá banido. Mano, vou reportar a Veneza, rapaz. Tá banido, tá banido. Roubou meu maníaco, mano. Fala pra você que os mods atrasos, vocês não acreditam. Pior que eu tô sem mana pra voltar, cara. Deixa eu ir embora, apasada. Não vai compensar a briga ali, não. Fiquei sem mana. Fiquei sem mana, não valeu a pena. Fiquei sem mana. dar uma treinadinha com esse boneco aqui, rapaziada. O que vocês acham? Fazer Lorde já. Vou fazer farm isso aqui com esse cara, né? Agora você vai ver uma treinadinha com ele. Ah, não? Ah, Uber. Nossa, Uber. Nossa, Uberzão, mano. Cara, vamos pegar o Lorde agora. O Uberzão salvou bonito, hein? Uberzão, rapaziada. Aprendeu bonito, mano. Aprendeu lá, já era. Ah, pelo menos o cara não fez Lorde, né? Tem o Morde lá no Lorde? Tem, né? Tá bom, tem o Morde lá. Tá suave. Vamos ver. Ah, o cara tá fazendo, hein? É host? Será que tá de flash, não? Tá na janta. Pode sair. Não adianta. Vai ter que só segurar agora. Seu time destruiu uma torta. Tá, beleza, rapaziada. Vamos ver. Ótimo entregar ali. Tá suave. Foi pra fazer o Lorde quem tem que matar o Nancelote, porque eu não garanto não, rapaziada. O Nancelote foi bom de caçar, não tem como pegar. Eu sou o Lone Wolf. Olha, ele fugiu. Beleza, vai ficar por isso. Acabou até o som do Gameplayzinho, né? Eu sei. Olha, o som aqui. O Lorde é nosso. O Lorde sumiu. Pode deixar o Kinchu. Tem que ficar cuidado lá, hein? Na verdade, ele já tá, né? Droga. Corre, corre, corre. Ah, já era. Retira. Não deu bom, não. Só retira, time. Deu bom, não, rapaziada. Cara, a Angela não ultra, né, clã? Pô, a Angelinha lá, mano. É só a Angela lutar, velho. Eu não sei em quem ela lutou. Ah, esse cara vai morrer, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, rapaziada. Eu me exclusou uma vez só, só. Duas, né? O Barbaro também, né? Ele ultramou o turno. Mas ele ia salvar, não sei porque ela não guardou ult. O Barbaro está por aqui. E agora, rapaziada? Agora o role é mais embaixo, hein? Eu não consigo ir lá sozinho, não. Por favor. O Barbaro parece que o Barbaro parece que o Barbaro está no final. Tranquilo. Não vai dar briga, não. Não vai dar briga ali, não. Voltou muito cedo. Ah, dá pra matar o lance. Ah, beleza, rapaziada. Funcionou, funcionou. Acho na briga, deu bom. Dá pra fazer o Lorde. Tô sem mana, sem mana. Deu o Lorde? Bora lá fazer o Lorde. Será que dá tempo? Tá. Precoce demais, cara. Ah, que droga, mano. Que vacilo a minha parte, velho. Não tem mana. Ah, retira, retira. Não dá, mano. Castor contra o lance. Mano, eu joguei o Castor bem precoce, né? Na hora que bateu ali o... Eu bati errado o Castor, falei, já é, vai roubar. Faltando isso aí, ó. Só tô pecando no Castor, só duas vezes. Não, meu irmão, eu tô autando agora, né? Ah, droga, eu perdi meu... Mas ela tá sem ult. Pô, rapaz, eu chequei muito o jogo, cara. Já tô full build aqui, já. O que vai acontecer? Eu não vou ficar bonitinho. Ah, não deu bom, não, mano. Agora é o seguinte, tem que causar muito dano aos caras, mano. O que vai acontecer com a época? Tá ok. Tá brigando, hein, rapaziada. Ai, 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 a Angela morreu que é da vaga. Ah. Vai ser buff do Lancelot. Cara, eu só faço Lorde com o Lancelot morto, velho. Não, não dá, mano. Eu perdi duas vezes o objetivo pra ele. Pesando lá. Pesando lá. Pesando lá. Pesando lá. Pesando lá. Pesando lá. Boa. Pesando lá. GG. GG, os caras que se rendeu. Que partida, hein, rapaziada. Que partida, meu parceiro. Pescaria. É que deu pra jogar razoável de Roger, né? Mais oito, mais oito. Bom. Uma kill por minuto saiu? Não, não saiu uma kill por minuto, não. Mas deu bom, deu bom. GG. Falou dos AU, né, rapaziada? Falou dos AU, GG. Falou dos AU, GG.